Um filho, ao falar do pai, incorre em dois riscos, o de derramar-se em excesso e o de conter-se em demasia. Para escapar dessa armadilha, da opinião alheia, decidimos, minhas irmãs e eu, entregar a tarefa ao talento isento da escritora Cláudia Albuquerque, cuja obra estará disponível até o fim deste mês. Não irei, pois, maçar-vos com o extenso apanhado da vida do homenageado, senão agradecer ao Senado, instituição a qual ele, como eu, servimos com dedicado labor pela organização desta magna sessão. Em nome da família, expressa ao senador José Pimentel, proponente da homenagem, a gratidão pela iniciativa de distinguir, ao ensejo da transcorrência de seu centenário de nascimento, da memória de Valdemar Alcântara, cuja trajetória na política e na medicina constitui um belo capítulo na história cearense. Adversário político, em determinados instantes, do senador José Pimentel. Enxerguei nele desde cedo integridade e espírito público, qualidades que justificam o destaque que tem alcançado no Parlamento, antes da Câmara Federal, agora no Senado, bem assim no Executivo, quando esteve à frente do Ministério da Previdência Social. Quando governava o Estado, o nome dele surgiu como um dos concorrentes ao Tribunal de Contas da União, em representação da Câmara dos Deputados. No primeiro momento, apoiei meu irrestrito apoio, dei-lhe o meu irrestrito apoio, porque sabia que naquele tribunal seria uma pessoa vigilante na defesa do interesse público e do erário nacional. Não conseguiu o seu desiderato. O futuro mostrou que a ele estavam reservadas outras funções mais relevantes. E eu espero que venha no futuro a alçar voos mais altos. Ao senador José Sarney, contemporâneo de Valdemar Alcântara, com quem conviveu no mesmo partido, segundo subscritor da proposta, segundo subscritor da proposta, agradeço igualmente pela prontidão com quem acolheu minha sugestão, determinando ainda a impressão facsimilar do relatório da Comissão Coordenadora de Estudo do Nordeste, a COSENE, da qual foi coordenador-geral, trabalhando ao lado dos senadores Vigílio Tavra e Dinarte Maris. Esses gestos tecem o itinerário de sua excelência, cujo longo e continuado protagonismo político constitui uma feliz combinação de fortuna e virtu. E agora, agradeço ainda ao senador Paulo Paim, que, presidindo essa sessão e lendo o discurso da presidência, também nos honrou com os encúmios e elogios que fez a memória do nosso saudoso pai. A pergunta óbvia que ocorre ao interessado em uma determinada biografia é quem foi e depois por que foi. As duas indagações tento responder, em rápido bosquejo em seguida. A vida de Valdemar Alcântara dividiu-se entre a medicina e a política, quase que em partes iguais. Médico formado na tradicional Faculdade de Medicina da Bahia, iniciou sua vida profissional em Quixadá, cidade situada no sertão central do Ceará, onde o imperador Pedro II deu início à política de combate à seca, mandando construir o açude do cedro, cuja barragem é um monumento de rara beleza arquitetônica. Poucos anos depois, já estava em Fortaleza, onde ocupou sucessivamente as chefias do Centro de Saúde da capital e do Departamento Estadual de Saúde, tendo também instalado consultório para exercer a clínica privada com foco em cardiologia. Em paralelo, elegeu-se presidente do Centro Médico Cearense.